O time de Caxias do Sul começa melhor, Gelfer no rebote e faz 1 a 0. Agora o escanteio para o Bahia, o goleiro falha, Jair empata, 1 a 1. E de novo o Bahia, Lino chuta forte e vira o placar, 2 a 1. E ainda o Bahia, Preto cobrando falta, marca o terceiro, placar final Bahia 3, Juventude 1, Gelfer Machado.